mas cara, você tava falando aqui antes da gente começar que sua mão ficou roxa papai, minha mão ainda tá machucada ainda ferida, ainda tá muito machucada eu fiz até uma postagem da mão mostrando a mão que ficou muito roxa ainda tá um pouco roxa os dedos e eu nunca fiquei em luta assim com a mão roxa até porque eu sempre lutei com luvas de 10 e de 8 onças que são menores nunca machuquei minha mão assim machuquei com um tipo de luva, mas foi um tendinist que deu aqui do lado do dedo mas pra minha mão ficar toda roxa assim foi a primeira vez não, a luva boa com a marca boa da Adidas, luva muito boa luvas grandes de 14 onças a bandagem tava muito boa também eu não sei se foi o clima da luta a forma que conduziu tudo o índice é duro pra caralho é isso que eu tô falando, é muito duro eu sentia a mão mesmo, eu sentia o osso pega nele e dá a mão no rosto entendi, entendi mas não por maldade minha eu sentia o osso da minha mão pegar na cara porque se fosse por maldade minha eu tinha nocauteado ele eu segurei a mão algumas vezes ah, eu acho que foi perceptível pra galera que eu tirei o freio porque é o seguinte quando teve no quarto round assim e meus treinadores sempre acostumados a ver o nocauteando rápido aquela coisa toda e eles, o instinto do lutador é derrubar mas meu instinto não era o derrubar meu instinto era o show claro eu queria fazer um show eu queria eu tinha a obrigação, Igor de tirar um lutador de dentro do cara ninguém sabia que o cara era lutador né e as pessoas apostavam ainda que ele ia me derrubar que ele ia me nocautear 46 anos ex-lutador o pessoal acha que eu bebo o pessoal acha que eu fumo porra, não faço porra nenhum disso eu só sinto o cheiro de maconha do monarque mas, porra então eu tenho uma vida muito, muito bacana assim você foi lá em casa você vê a gente passou um dia lá em casa você vê que eu não bebo aquela coisa e as pessoas acham pelo fato de vários ex-lutadores ex-atletas encharcar e tudo acham que eu sigo o mesmo ritmo e eu treino há dois anos seguidos todo dia eu treino eu não paro de treinar né agora a nível de competição não era nível de competição eu tive que um mês treinar de manhã e de tarde fazer parte física trocar toda a minha alimentação pegar dois nutricionistas foda aqui no Brasil mudar toda a alimentação começar a tomar um suplemento começar a tomar pré-treino pós-treino começar a tomar um repositor de energia de tudo isso porque eu treinava muito com 46 anos o corpo não recuperava muito rápido como 25, 26 anos normal teu negócio é futebol o corpo demorava muito pô, futebol eu sou craque você tá invicto lá no campinho da casa dele ele já viu aí e aí o seguinte então eu tinha que fazer também uma reposição de vários suplementos do corpo pra segurar a onda aquilo tudo velho foi teve reposição hormonal também? eu já tenho um chip eu tenho dois meses eu tenho dois meses eu tenho um chip de seis meses o doutor Aldo que colocou em mim e o chip que tem testarona, GH tudo certinho tudo bonitinho pode crer e o pinto sempre fica tá gravando o corpo e o pinto sempre fica e o pinto sempre fica Obrigado.